Vamos jogar Modern Combat 5. Primeira vez no jogo, o jogo parece ser muito bom. Jogar via celular. Vamos conferir se o jogo presta. Verificando arquivos, vamos ver. O gráfico inicialmente parece ser muito bom. Vamos ver. Baixei o jogo, já extraiu. Vamos usar o arquivo, vai começar o jogo prestando e vai ter baixado. Está iniciando, é Modern Combat 5. Extraiu o arquivo e isso só ocorrerá uma vez. A primeira vez, não é uma vez que não vai ter a mais, a outra vez que não vai ter a mais. É uma vez que a gente não vai ter o arquivo, não vai ter o arquivo. Já foi. Não vai ter. Tchau, tchau. Esse cara está mergulhando, saiu, não sei se sabe não cavar, não deu de um cavalo. Fechou. Por que essa introdução esqueceu. Isso aí, já começou o jogo. Toque para tirar. Vai dar os comandos baixos aqui. Estou bem devagar. Não tem um ritmo do jogo ainda. Vamos lá. O jogo de cabelo, né? Que o povo está demonstrando, né? Não tem um ritmo ainda. Vamos lá. Vamos lá. Espere. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Come on! You heard him! Come on! Vamos! Reload! Vamos! Vamos lá. Vamos lá para o barco. Vamos lá para o barco. Vamos lá. Nós temos companhia. Vamos lá. Vamos lá. F***. 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 Ai, eu preciso de um pedido de backup! Eles estão todos nos envolvidos! Vamos lá! Nós precisamos de backup agora! Eles estão indo para o lado! Estamos indo para o clube! É, principalmente passei no próximo nível e gostei do jogo, principalmente muito bom, só que meio perdido ai nos gráficos e você mexe também não responde porque ta te mostrando, entendeu? Não tem aquela agilidade de quem já ta jogando porque ta mostrando, e ai tipo dar um tutorial, entendeu? Ele vai de leve, gostei dessa primeira iniciação e até o próximo vídeo, jogo bom.